Como que você escolhe um parceiro para sua vida? Como que você escolhe alguém que vai passar o resto da sua vida? Eu provavelmente só vivi um quarto ou um terço da minha vida inteira, porque eu quero viver bastante tempo. Enfim, mas assim, a gente tem que entender que casamento é uma das escolhas mais difíceis. Porém, é uma das mais importantes que nós temos na nossa vida. E o que a gente leva em consideração quando a gente está escolhendo alguém? Sempre ouvi dizer que a gente é feito de três partes. O corpo, que é isso daqui, a alma e o nosso espírito. A alma é o nosso sentimento, nossa personalidade, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. O espírito é o nosso relacionamento com Deus. E o corpo é o que a gente vê, a química física, enfim. Agora, o que adianta você casar com um cara? É super bonito. Super legal. Tem um papo muito da hora. Só que não quer Jesus. Não ama Ele. Daí fica difícil. Daí, o que mais comum existe é não. Então eu vou casar com um cara super espiritual. Uma mulher assim, linda, maravilhosa, super crente. Aquelas mulheres assim, de Deus, sabe? E você casa com a mulher de Deus e ela é maravilhosamente linda. Só que você senta pra conversar? Zero. Zero. Zero assunto, zero empatia, zero interesses em comum. Zero. Eu acho que o que mais existe no meio da galera assim, é desespero. Desespero assim, como se, meu, se eu não tiver alguém, se eu não tiver um namorado, já era. A vida acabou, não tem mais chance. Eu vou te, uma dica aqui, gente desesperada nunca são aquelas pessoas que você acha atraente. O desespero é um fator assim que já quebra a atração na hora. Dois, desespero te leva a fazer decisões precipitadas, decisões irracionais, decisões que geralmente te levam pra, sabe, esborrachar a cara num dia no chão. Então, ao invés de ser desesperado pra ter alguém, então você ser desesperado pra ser alguém ideal, pra ser alguém que alguém olhe e fale, nossa, uau. Né, invista em você, invista no seu relacionamento com Deus, invista em ser 100% que Deus te chamou pra ser, porque daí você vai ser 100% feliz também no casamento. Quem é infeliz solteiro, com certeza vai ser infeliz casado. Não tem escapatório. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. O que a gente consegue tolerar, o que a gente nunca ia tolerar, né, e eu acho assim que existe um desespero, primeiro, um jovem crente de ter alguém porque não quer pecar, sabe? Em vez de você ficar tanto preocupado em não pecar, que tal você começar a se ficar preocupado em ser aquilo que Deus quer que você seja 100%? Porque daí você vai ser super, muito mais atraente. Te garanto isso. Uma pessoa feliz atrai pessoas felizes. Uma pessoa rabugenta, desesperada, ela não atrai ninguém, na verdade. Então, quando a gente tá escolhendo alguém, em vez de a gente ficar desesperado pra ter alguém, escolha bem, escolha com cuidado. Case as três partes. Simplifique. Case as três partes. 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 Legenda por Sônia Ruberti